Descendo, 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 descendo Desce, mulher, desce, mulher, vai Descendo, descendo, descendo Vai, Ricardo, vai, Ricardo Pega a praça, viu? O DJ já tá tocando, o paredão tá ligado Cerveja tá brincando, o bisque tá separado Churrasco tá pingando e o gata vai comandar Leva até os 51, tem louco de modipá O comandante do fevo e a novinha vai Descendo, 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 descendo Lampadão, descendo, descendo E a novinha vai descendo Descendo, descendo Lampadão, descendo, descendo Vai, mulher, vai descendo, mulher, vai Vai descendo, descendo, descendo Lampadão, descendo, descendo Que delícia, que delícia Olha, descendo Descendo, descendo Lampadão, descendo Vai bebê, vai bebê O DJ já tá tocando, o paredão tá ligado Cerveja tá pintando, o whisky tá separado Churrasco tá pintando e o café vai comandar Leva até o 51, nem louco de onde tá O comandante do feio e a novinha vai descendo Descendo, descendo, descendo Pelo armadão, descendo, descendo E a novinha vai descendo, descendo, descendo Pelo armadão, descendo, descendo E a novinha vai descendo, descendo e tomando calça Descendo e tomando calça Descendo, descendo, descendo e tomando calça Descendo, descendo, descendo Que que linda mais calça é esse? Tem que ficar comandante do feio e a novinha vai descendo Tem que ficar comandante do feio e ontzena Tem que ficar comandante do feio e o inferno Nem tem que ficar comandante do feio e quando tá indo Para o fim de mim, tem que ficar comandante do feio e naovinha vai descendo